O inverno começou nesta quarta-feira, às 11h58 da manhã. Registros em diversas regiões do estado marcaram a chegada da nova estação. Na capital gaúcha, o tempo estava nublado com 18 graus, com imagens do cinegrafista Paulo Carneiro. Em Erechim, os termômetros marcavam 16 graus. Imagens da Terezinha Vilk. Tempo Chuvoso em Sobradinho. Registro de Rotiere Busato Guariente. E de Soledade, imagens da Karina Venzo Cavalheiro. Francisco Poser registrou o momento em Sinimbu. De General Câmara, também temos o registro de João Pereira Guaíba. Lauro Colli registrou as imagens em Escomoso. 15 graus em Siríaco, com registro da Sônia Reginato de Oliveira. E em Vanini, Ademir Alves também captou o momento. Giovana Correia, de Aseguá, e Ana Cláudia Silva da Rocha, de Itacurubi, também participaram dos registros. E no berço nacional da soja, dia chuvoso, também marcando o primeiro dia da estação mais fria do ano, com imagens de José Schaefer. O meteorologista da Secretaria da Agricultura, Flávio Varone, fala sobre a perspectiva do clima para os próximos meses. O inverno 2023, que iniciou nesta quarta-feira, tende a ser mais ameno com relação às temperaturas e um pouco mais úmido no Rio Grande do Sul. Ao que tudo indica, o trimestre deste inverno deve trazer muito mais chuva, precipitação mais regular, alguns volumes mais elevados. E isso acontece em função da formação e efetivação do fenômeno El Ninho. El Ninho deve trazer mais umidade, carregar o estado com chuva. Chuva, então nós deveríamos ter nos próximos meses chuvas bem regulares e esses volumes elevados. Isso pode trazer alguns temporais. É uma época de ciclones, onde os ciclones se formam próximo do Rio Grande do Sul e quando eles se aproximam demais, atinge a costa e pode trazer alguns danos, prejuízos. E os altos volumes, eles podem trazer principalmente condições de enchentes cheias e provocar aí danos também. Com relação às temperaturas, mesmo que a projeção seja de temperaturas relativamente acima da média, da média esperada para esses meses, ainda vamos ter incursões de ar mais frio. E isso pode trazer temperaturas baixas. E nesses momentos onde o ar mais frio age, poderemos ter os fenômenos típicos da estação, geadas, nevoeiros. Então, uma estação que tende a ser um pouquinho mais amena em relação à temperatura e bastante umidade. Com relação à agricultura, isso pode trazer alguns prejuízos. Essa alta umidade, frequência de chuvas sobre o estado, pode trazer alguns prejuízos, principalmente para as lavouras de inverno, atrasar o final do ciclo, principalmente a colheita em função da chuva, porque a principal estação onde o El Ninho tem influência é a primavera. Então, no final do inverno, início da primavera, nós devemos ter um pouco de chuvas mais abundantes. Isso pode, no final do ciclo da safra de inverno, prejudicar e principalmente atrasar a colheita. E também, ao mesmo tempo, estendendo um pouquinho mais a previsão, nós poderemos ter, com essa chuva mais abundante, em grande parte do Rio Grande do Sul, das áreas produtoras, poderemos ter o atraso no início da safra de verão. Então, o que é muito cuidado, nós vamos ter que entrar num período, nós estamos entrando num período onde vai ter muita umidade e chuva mais frequente e altos volumes são esperados nos próximos meses aqui no Rio Grande do Sul.